Olá pessoal, estamos aqui na Jordânia e de fronte de nós aqui está a montanha onde era o palácio de Herodes, o Tetrarca um dos quatro filhos de Herodes o Grande que governava essa região aqui da Pereia que atualmente pertence à Jordânia atrás temos o mar, nessa frente aqui o Mar Morto lá de lá as montanhas da Judéia, Israel e estamos aqui no lado da Jordânia então de fronte dessa montanha essa montanha que era o palácio de Herodes e aonde João Batista estava preso esse Herodes havia mandado prender João Batista João batizava mais ao norte um pouquinho aqui em Betânia onde nós estivemos agora há pouco e ele havia sido preso logo depois que batizou Jesus Jesus continuou, voltou para Galileia continuou seu ministério operando muitos milagres e João Batista foi preso porque ele havia denunciado o pecado de Herodes que Herodes havia pego a sua própria a mulher do seu próprio irmão Felipe que governava a região norte de Israel e havia tomado a mulher dele por causa desse pecado João Batista estava preso porém Herodes temia matar João Batista por ser um homem justo um homem temente a Deus então ele oferecia uma festa aqui em cima da sua montanha e nessa festa que ele oferecia que era a festa do seu aniversário para várias pessoas importantes a filha de Herodias dançou e fez um pedido já orientado pela sua própria mãe e o pedido que ela fez hipnotizando Herodes era o pedido que ela queria a cabeça de João Batista em uma bacia em uma bandeja e isso aconteceu que Herodes mesmo contraria na sua vontade decapitou João Batista e apresentaram a cabeça dele lá em cima dessa montanha então fica aí essas imagens para vocês lá em cima da minha cabeça Rocha O que é isso?